Vou te dizer que está a cada dia mais difícil produzir conteúdo na internet, principalmente no YouTube. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje vou falar com vocês aqui sobre mais uma péssima notícia para quem produz conteúdo, sobretudo no YouTube e principalmente de games. Mas esse vídeo aqui não vai ser só para quem produz conteúdo não, ok? Eu sei que tem muitos criadores de conteúdo por aqui que acompanham esse canal, não necessariamente produtores pequenos, tem alguns produtores grandes inclusive que acompanham aqui o conteúdo, mas esse vídeo aqui também é para você que gosta de algum canal pequeno ali com menos de 50 mil inscritos, ok? Então fique esperto porque eu vou passar algumas informações bem interessantes aqui para vocês. Vamos lá então. Então senhores, não é de hoje que o YouTube vem matando os canais de games, digamos assim, né? Já tem alguns anos que a plataforma vem diminuindo bastante o alcance das gameplays. Você já deve ter notado, por exemplo, que as gameplays estão a cada dia sumindo mais aí do seu feed, né? Exatamente porque não compensa mais gravar gameplay, a questão é essa. Canais que fazem séries de games, por exemplo, jogavam a campanha inteira, faziam os famosos detonados como a gente chamava antigamente, eles praticamente estão desistindo disso. Eu mesmo aqui no canal já fiz bastante gameplay, agora eu meio que estou desistindo, já tem um tempo, na verdade, que eu venho diminuindo a frequência das gameplays aqui no canal, porque é sempre a mesma coisa. O primeiro vídeo, ele vai bem, o segundo, ele vai bem, e a partir do terceiro já começa a cair bruscamente. Aí a partir daí é só ladeira abaixo. Lógico que eu estou falando sobre as séries, ok? Série gravada, no caso, né? O pessoal perde o interesse muito facilmente. E olha que essas séries aqui no canal davam bastante trabalho para ser produzidas, porque eu faço toda uma edição, estilo série. Ali tinha até gente que dizia que parecia Netflix, né? Que dava para abrir a playlist e ir assistindo tranquilamente, que era muito bom e tal, o pessoal gostava bastante. Mas ainda assim, as views eram muito baixas, então acabava não compensando, né? Então o gameplay aqui no canal hoje, só se for em live ou em vídeos avulsos, como esse que eu postei aí, esses dias do Sniper Elite 3, que o pessoal gostou bastante e tal. Inclusive, se não viram ainda, vejam, porque ficou muito bom, ok? Mas enfim, por que é que o YouTube está acabando com os canais de games pequenos? Bem, o primeiro motivo eu já disse, né? O YouTube, ano após ano, ele vem diminuindo o alcance das gameplays. Isso está fazendo com que os canais de gameplay parem de trazer esse formato no canal. Até porque sem relevância, sem visualizações, sem dinheiro também. Então assim, ninguém quer perder o seu tempo produzindo um conteúdo trabalhoso para não ganhar nada por isso. Então, produtores grandes aqui da plataforma, como o próprio BRKS Edu, eles já desistiram de fazer essas séries de gameplay, né? Exatamente porque elas não dão mais retorno. E isso é um pouquinho frustrante. É um conteúdo que eu gosto muito de criar, mas que eu vou repensar a maneira como eu abordo as séries de gameplay. Seja para jogar alguns games ao vivo, ou para escolher mais a dedo quais games eu vou trazer para o canal. Porque, infelizmente, quando você tem uma série de vídeos e esses vídeos vão performando mal, você, dessa maneira, envia uma série de sinais negativos para o algoritmo do YouTube e o canal acaba sendo prejudicado, infelizmente. Não é culpa do público. Só lembrando, pessoal, que a diminuição da relevância desse estilo de vídeo acaba afetando todo mundo, os grandes, os pequenos e tal. Mas tudo isso que eu estou falando a vocês aqui, ele afeta principalmente os menores. Os menores têm menos estrutura para poder aguentar essa variação. Se um produtor grande posta um vídeo e ele vai bem, e ele posta outro e o vídeo não vai tão bem, ele consegue equilibrar exatamente porque ele é um produtor grande. Já um pequeno, se você faz um vídeo e ele vai bem, beleza. Você faz outro e ele vai bem, beleza. Se você faz um e ele não vai tão bem, já dá um baque no canal. É incrível, né? A gente realmente não tem essa estrutura para poder aguentar essas variações no algoritmo. E aí, como se não fosse suficiente o YouTube sabotar os criadores de conteúdo gamer, agora eles vão reduzir a grana que a gente recebe. Olha aí, o YouTube está mandando e-mails para todos os criadores avisando que a partir do dia 1º de abril, não é mentira, quem dera que fosse, mas a partir do dia 1º de abril, a gente vai ter a nossa receita reduzida em mais ou menos 10%, entre 10% e 14%. Isso por causa de um novo imposto brasileiro que a Google vai ter que pagar e, claro, que eles vão repassar isso para a gente. Normal isso até. Ou vocês acharam mesmo que o Google ia pagar isso para a gente? Claro que não, né? Então, todo mundo vai ser afetado, mas claro que, como eu já falei, para quem tem canal pequeno, quando eu digo pequeno ali até os 50 mil inscritos e tal, não que quem já passou dos 50 mil inscritos seja super grande e tal, mas abaixo dos 50 mil são produtores ainda mais frágeis. Realmente é uma grande pena porque eu sei que isso fatalmente vai fazer com que alguns ou vários produtores de conteúdo pequenos desistam de vez de produzir e com razão porque realmente é muito difícil você se esforçar tanto para poder produzir alguma coisa, um conteúdo de qualidade, no caso, e a plataforma, além de não ajudar, ainda fica atrapalhando, jogando essas cascas de banana, jogando armadilhas para a gente. A impressão que dá é que o YouTube não quer que tenham pequenos ali, ele só quer os grandes, né? Quem desponta, quem está lá em cima e tal. A impressão que dá é essa, porque eles criam tantas dificuldades que as pessoas acabam desistindo. E aí você que curte aquele canal pequeno, que tem um conteúdo maneiro e tal, de repente esse produtor de conteúdo que você gosta, que faz um conteúdo que você só encontra lá, como é o caso daqui, por exemplo, desse canal, que a gente faz um conteúdo exclusivo, um conteúdo que você realmente só encontra aqui, não tem outro canal brasileiro fazendo o tipo de conteúdo que a gente faz aqui. Não estou dizendo que eu vou parar e tal, até porque eu sou guerreiro, cara. Eu sou persistente. E eu acabo fazendo isso aqui por amor mesmo, não é por grana. Mas se fosse uma coisa que eu tivesse uma expectativa maior em tornar esse canal aqui realmente sustentável, pode ter certeza que eu já teria parado faz tempo. Então, se você gosta aí de algum canal pequeno, apoie esse cara, ok? Compartilhe os vídeos dele, curta os vídeos dele, e principalmente se você puder, torne-se membro, faça doações, lógico que dentro das suas possibilidades, mas ajude também financeiramente, porque assim você ajuda o canal a continuar produzindo, e principalmente motiva o produtor a continuar produzindo também. Beleza? Eu quero saber a opinião de vocês aqui também, então digam aí nos comentários o que vocês acham dessa grande sacanagem. Não do YouTube exatamente, porque já era de se imaginar que eles iriam repartir essa conta, mas é uma gigantesca sacanagem do governo brasileiro, de cobrar de nós, produtores de conteúdo, mais um imposto, como se a gente já não pagasse tantos impostos nesse país. Ou seja, é um imposto sobre outros impostos, porque a gente já paga um imposto absurdo pela nossa energia, por nossa internet, pelos equipamentos que a gente compra. Ou seja, a gente já paga impostos absurdos para produzir o conteúdo. E aí depois que o conteúdo está pronto, que a gente põe no ar, aí o governo quer cobrar um outro imposto, em cima dos outros impostos. É terrível, cara. Esse país aqui realmente é uma grande decepção. Enfim, um vídeo um pouco diferente aqui, um vídeo com um desabafo aqui, mas é isso, né? Fazer o quê? Nem todos são flores na vida. Me sigam aí nas redes sociais, para poder conferir mais conteúdos aqui sobre jogos de tiro tático. Como vocês sabem, se quiser ganhar vários benefícios aqui no canal e ainda ajudar bastante, né? Com um canal pequeno, que é o caso desse aqui. Então, torne-se membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão, seja membro e faça parte aí da nossa tropa. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho